Nesse vídeo eu vou te falar, vou falar 5 formas, duas, vou falar uma, pô procura uma você e é isso aí, um abraço. Nesse vídeo eu vou te falar 5 formas de você ganhar 100 reais todos os dias. Você tá ganhando dinheiro? Quer ganhar uma renda extra? Você tá com a vida a ganha? Você tá com a vida a ganha, pode ir embora. Agora se não, cola com o negão que você passa de ano, você pode sair desse vídeo com uma estratégia poderosíssima que vai mudar a tua realidade, vai mudar a tua vida. 100 pila todo dia é pelo menos 3 mil reais por mês no final do mês. Peraí, tá estranho isso. 3 mil reais por mês no final do mês, tá estranho. 3 mil reais por mês, você entendeu né? 3 mil reais por mês. Então bora lá pra nossa primeira forma, deixa eu colocar meu óculos aqui, pra você poder ver meus olhos cativantes. Primeira forma de você ganhar 100 reais todos os dias, você vai trabalhar com compra e venda de usados. Como é que funciona compra e venda de usados, Thiago? Se você entrar nesses grupos de compra e venda do Facebook e tudo mais, você vai ver pessoas anunciando coisas muito barato. Muito, 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 muito barato. Então o que você vai fazer? Você sempre vai pesquisar qual é a média de mercado que as pessoas estão vendendo esse produto. E você vai procurar pechinchas. Você vai procurar produtos que estão muito mais barato do que o normal. Porque isso é como se fosse comprar imóveis. Uma coisa que a gente aprende sobre o mercado dos imóveis é o lucro está na compra e não na venda. Se eu sei o valor que a maior parte das pessoas estão vendendo, imagina assim ó, eu comprei, imagina que eu vou vender um ventilador. E o meu ventilador, que eu vou até desenhar aqui pra você, pra ficar fácil, olha aqui, presta atenção. Cola com o negão que você vai brilhar, olha aqui ó. Imagina que eu comprei um ventilador. O ventilador mais barato tá sendo vendido a 100 reais. Claro que não é isso, tá? Vai ser um pouco mais barato. Mas imagina que o ventilador mais barato tá sendo vendido a 100 reais. Aí você encontra um cara lá que tá com a corda no pescoço louco, querendo porque querendo, vendeu o ventilador. Só que esse cara tá vendendo o ventilador por 50. O ventilador mais, ele tá 50 reais o ventilador mais barato. Esse daqui você pode ir lá comprar sem medo. Comprei esse ventilador, vou ganhar quanto? 50 pila. Só nesse ventilador eu ganho 50 pila. Mas uma vez que você fica treinado em encontrar essas pechinchas, você compra rápido, você busca esses produtos. As pessoas muitas vezes entregam na sua casa e você não precisa fazer quase nada. Muitas vezes o produto já tá vendido e você ainda nem pegou com outro cara. Você pega às vezes aquele mesmo anúncio, aquela foto e você sobe em outra página, em outro lugar e você tá vendendo ao mesmo tempo que você tá comprando. É uma doideira, é quase como se fosse um trade, é quase como se fosse um dropshipping de usados. Entendeu? Mas só toma cuidado. Porque brasileiro gosta de uma falcatrua que é uma doideira. Você não vai divulgar o produto sem ter comprado. Você só vai divulgar produtos já negociados. Negociei esse produto, aí sim eu vou divulgar e eu vou vender. Porque senão você pode dar uma despertinho, nem comprei o produto, nem falei com o cara. Não, não faça isso. Negocie o produto e vende. Assim você vai conseguir fazer pelo menos 100 reais todos os dias. Pô, Thiago, deu errado, cara. Não consegui fazer 100 reais todos os dias, mano. Só consegui fazer 50. Você não tá ganhando nada? Você tá achando ruim? Então, ó, 50 pila por dia tá ótimo. Vai dar 1.500 reais, né? Segunda forma de ganhar 100 pila todo santo dia. Essa daqui é muito fácil. E qualquer um pode fazer isso. Talvez você já ouviu, talvez você não ouviu. É o que a gente chama de dog walker. Dog walker, você já sabe. São pessoas que passeiam com cachorros. Inclusive tem até aplicativos de dog walker por aí. Inclusive um aplicativo de dog walkers é o quê? O dog hero. Lá no dog hero você consegue se cadastrar pra você poder passear com cachorro de outras pessoas. Pegar demandas. Cara, muitas vezes você mora num condomínio. Esses condomínios que tem, sei lá, 30 prédios. Se você deixar um anúncio do grupo do condomínio que você passeia com o cachorro, você vai ganhar uma boa grana. Imagina que o cara vai pagar pra você 200 reais por mês pra você passear todo dia com o cachorro dele. De segunda a sexta, por exemplo. Duzentão. Agora imagina que eu vou passear com 20 cachorros. Que eu posso passear em vários momentos do dia, certo? Estamos falando de quatro pau. Ou seja, quatro mil dividido por trinta. Estamos falando de uma renda de 133 reais por dia só passeando com o cachorro. E às vezes a gente reclama e fala Cara, é que você quer uma ideia mirabolante, sabe? Tipo um mega cena que vai bater alguém na porta da tua casa te oferecendo um malote de dinheiro. Isso não vai acontecer, cara. Isso não vai acontecer. Então para de dar desculpa porque formas tem. Eu comecei vendendo doce na rua, entendeu? Forma tem. Falando de criança, você também pode ganhar dinheiro como babá pelo GetNinja. Você que gosta de cuidar de criança, você vai lá no GetNinjas, que é um site desses de empregos. E lá você consegue se cadastrar pra você ser babá. Você pode também oferecer seus serviços em grupos de Facebook e tudo mais. E cara, as pessoas precisam de boas pessoas que gostam de criança. Se você não gosta de criança, nem cuide. Eu tenho filho, eu sei como é que é. Tem duas grandes diferenças. Tem o cuidador de criança e tem a babá. O cuidador é aquela pessoa que fica lá com cara de tédio olhando pro teu filho só porque tem que tá ali. E a babá de verdade é aquela pessoa que gosta, que brinca, sabe? Que se importa. São essas pessoas que a gente tá procurando, sabe? Então se você gosta de crianças, pode ser uma excelente oportunidade de você ganhar dinheiro também. Quarta forma. Lavador de carros. Lavador de carros. Como assim, Tiago? Olha que coisa louca. Eu vou te mostrar uma parada aqui que talvez você nem se ligou. Olha isso aqui, ó. Você mora num bairro, você mora num condomínio. Tem pessoas ao seu redor. O que você vai fazer? Você vai colocar isso aqui, ó, no Mercado Livre. Vou colocar aqui, ó. Kit de lavagem automotiva. Esse aqui é um kit de lavagem automotiva. E tem vários vídeos no YouTube te ensinando como fazer isso. Você entra lá no kit de lavagem automotiva. Por exemplo, esse kit aqui, ó. Ele tem basicamente, ó, com 180 e poucos reais, você tem um kit que você vai lavar o carro inteiro a seco. Você vai lá, joga todos os produtinhos. Tá aí esse outro aqui, ó. Que venda muitos outros produtos. Só que daí você tem com silicone, com isso, com aquilo, com vários outros utensílios. Mas, cara, vamos lá. Com basicamente 200 reais, você consegue comprar um kitzinho com tudo que você precisa pra poder lavar um carro a seco. Eu tô te mostrando aqui, ó. Aqui, ó. Kit com 200 reais, ó. Tem shampoo e tem cera. Você vai lá, passa o paninho dentro do carro, limpa, não sei o que, papapá, joga o cheirinho. Meu, com 200 reais você compra esse kit de lavagem a seco. E agora, imagina você cobrar lá. Você não precisa nem cobrar, é muito caro. Imagina você cobrar 30 reais por lavagem. Você lavou 3 carros por dia, você já fez 100 reais. Cobrando, hoje em dia, a galera cobra 70, né? 70 reais. 60 reais se você puder lavar um carro. Você cobrar 50 lavando 2 carros por dia, você já ganhou 100 reais por dia. E um kitzinho custa 200 reais. Se você quiser um super kit, tá lá, 759 reais. Você vai ver um vídeo no YouTube e vai te mostrar todo o bebazinho de como lavar o carro sem riscar, bonitinho. Testa com o teu carro primeiro, testa com o carro com o teu primo. Lava uns 3, 4 carros de graça. Fala, cara, vou lavar teu carro de graça aí, vê se você gosta do serviço e tal. E você vai fazendo sua clientela. Quando você vê, você tem o seu mini lava rápido em casa, começando com 200 reais. E a última forma, e não menos importante, se você tem uma bicicleta, tem uma moto, tem um carro. Queridão, você pode fazer entrega de gente, entrega de coisas. Você pode ser Uber, você pode fazer iFood, você pode entregar pela Log. Todas são formas de você gerar receita. Agora, reclamar não é uma opção. Existem várias formas, tem gente reclamando com a bunda sentada na cadeira, com um universo de possibilidades pra gente poder ganhar dinheiro. Todas essas formas que eu falei aqui, você consegue sim fazer 100 reais todo santo dia. Agora tá na sua mão poder ganhar dinheiro, entendeu? Agora a pergunta que não quer calar. De todas essas formas, qual delas você mais se identificou? E qual você acha que você pode fazer mais dinheiro num curto espaço de tempo? Escreve aqui embaixo nos comentários. Fala, galera, eu sou o Thiago Fonseca e está começando mais um vídeo nesse nosso canal lindo e maravilhoso. Hoje eu vou te falar empregos pra trabalhar em casa que te pagam pelo menos 100 reais por dia. Ou seja, você vai faturar pelo menos 3 mil reais por mês. Quer faturar uma grana legal? Assiste esse vídeo até o final. Nossa! Ah, não, vou usar isso como bordão. Quer faturar uma grana legal? Assiste esse vídeo até o final. Ah, que isso, esse negão tá sensacional. Ah, que isso, moleque. Eu pensei numa coisa pra poder rimar e não achei no final. A primeira forma pra você poder faturar em casa é você sendo o quê? Um designer gráfico. Ó, você tem uma ideia. A gente foi contratar alguns designers gráficos esse tempo atrás. Um designer fatura aí pelo menos uns 12 mil reais por mês. Por quê? Porque é um trabalho específico. Se você é uma pessoa criativa e manja em fazer boas artes, artes gráficas, né? Você consegue faturar muito. Por quê? Porque uma artezinha que você faz é 100, 200 reais, 300 reais, dependendo do que você for fazer. Imagina, você fazendo uma arte por dia, basicamente dá 100 reais todos os dias. E como designer você já consegue faturar. Sites, por exemplo, como Orkana, vão te ajudar muito porque eles vão trazer clientes pra você. Tiago, eu não consigo trabalhar como designer gráfico, eu não manjo nada dessas coisas. Então você pode ser um social mídia. Social mídia é outra profissão que também te paga pelo menos 100 reais por dia. Um bom social mídia, um bom gestor de redes sociais, vai cobrar uma média de 1.000, 1.500 reais por cliente. Se você tiver pelo menos 3, se você tiver 2 clientes te pagando 1.500, você já ganha uma média de 100 reais por dia. E conseguir 2 clientes te pagando 1.500 reais não é nada difícil. Ou seja, outra profissão pra você também faturar 3.000 reais, ou seja, 100 reais por dia. Outra profissão que te paga 100 reais por dia, mas ao contrário das outras profissões, ela te gera uma renda passiva, é ser o quê? É ser um youtuber. Eu não gosto de usar a expressão youtuber, porque as pessoas acham que o youtuber é essa galera banal, que vai, sei lá, entrar em banheira de Nutella, fazer isso, fazer aquilo. Você não precisa de nenhuma dessas coisas pra poder faturar. Fazer essas coisas... Existem maneiras de você poder faturar com o YouTube sem você precisar ter que fazer coisas mirabolantes. Outra coisa, existem maneiras de você faturar com o YouTube sem você precisar aparecer. O YouTube, ele basicamente mudou a minha vida. Eu falo sobre o YouTube e as pessoas acham que é uma coisa muito difícil, cara. Você pode começar no YouTube sem equipamentos caros, você pode começar sem precisar aparecer, fazendo tudo pelo seu celular. E em pouco tempo, ah, Thiago, em dois dias? Não, em mais ou menos aí, uns três meses, você já pode começar a faturar com o YouTube. Só que tem um detalhe, existem vídeos que eu postei aqui no canal, que, cara, já me renderam mais de 50 mil reais um único vídeo. Isso é uma loucura. E esse vídeo rende todos os meses, é uma renda passiva. Tem vídeos que pagam mais de mil reais todo mês, um único vídeo. Só que eu gravei ele uma vez só, mesmo depois de três anos, ele continua rendendo. Ou seja, você pode faturar muito com o YouTube. Quarta profissão que pode te pagar cem reais por dia é o quê? Trabalhando como afiliado. Trabalhando como afiliado. Entenda o seguinte, o que é um afiliado? Afiliado é uma pessoa que revende um produto de outra pessoa e ganha uma comissão por isso. Imagina que você vai vender essa caneta um real. O afiliado, ele revende essa caneta pra alguém e ele ganha uma comissão, sei lá, de 10%, 15%, 6%. Essa pessoa vai receber uma comissão sobre as vendas. Isso é vender como afiliado. E sim, é possível também você ganhar dinheiro como afiliado nos nossos dias. Só que tem um detalhe, tem muito conteúdo por aí. Eu acho que nessa enxurrada de conteúdo que tá saindo por aí, de gente que não manja das coisas, as pessoas estão ficando cada vez mais confusas e estão tendo mais dificuldade pra começar. Há tempos atrás, era mais difícil começar por não ter tanta informação e hoje continua sendo difícil começar por ter muita informação. Aí um fala uma coisa, outro fala de outro jeito, outro fala de outro, outro fala tal coisa. Outra coisa legal também é que através do YouTube você também pode faturar como afiliado. Eu já vendi muito através do YouTube como afiliado. Ou seja, você pode faturar com várias estratégias como afiliado, mas com o YouTube você também pode fazer isso. Ou seja, afiliado é outra forma de você também faturar 100 reais por dia. Quinta forma é sendo o quê? Sendo um infoprodutor. Já que tá pertinho do afiliado, ele é sendo um infoprodutor. Infoprodutor é o quê, gente? Basicamente nos nossos dias, ser um infoprodutor é produzir treinamentos online. Se você tem um conhecimento valioso, algo que você manja pra caramba, pensa assim, eu sou um professor de inglês, sou um mecânico, sou um técnico em informática, em enfermagem, não sei. Se você tem um conhecimento valioso que pessoas pagariam pra ter esse conhecimento, você também pode faturar com bom dinheiro vendendo o seu conhecimento através da internet. O que eu te aconselho a fazer? Te aconselho a criar uma página no teu Instagram, começar a alimentar essa página com vários conteúdos, inclusive essa dica serve também pra quem quer vender como afiliado. Pega, cria uma página, posta vários conteúdos com muito conteúdo de valor lá dentro. Muito conteúdo de valor, ou seja, dando informações pras pessoas sobre esse assunto que você vai vender esse produto. E assim as pessoas vão criando uma reciprocidade com você. Primeiro, que elas entendem que você é capaz de ensinar elas. Segundo, que elas começam a acreditar em você e no que você fala. E terceiro, que elas têm agora um desejo grande de te retribuir. Esse é o gatilho da reciprocidade. Fazendo isso, você vai conseguir vender seus produtos como o quê? Como infoprodutor. E a melhor estratégia pra você poder fazer isso é através do direct. As pessoas vão ter dúvidas, você fala, ó, se tiver alguma dúvida, me chama no direct. Chamou essa pessoa no direct, você chama ela no WhatsApp e aí você começa a conversar com ela com mensagens de áudio porque se passa mais confiança. E assim você consegue vender os seus produtos um a um pra essas pessoas. E essa estratégia que eu tô te falando também, também funciona pra vender como afiliado, tá? Sexta profissão, ser um Instagramer. Entenda o seguinte, você pode faturar muito através do Instagram também. Como, Thiago? Como eu falei, você pode vender produtos. Essas maneiras que eu falei pra você, como afiliado, como infoprodutor, você usa o Instagram. Só que não necessariamente você precisa ser um infoprodutor pra ganhar dinheiro com o Instagram. Você pode ganhar dinheiro com o Instagram revendendo produtos. Você pode vender seus próprios produtos. Pode ser produtos físicos. Você pode vender eletrônico. Você pode vender livros. Você pode fazer public post. Você pode fazer várias coisas. Se você tiver uma conta movimentada, cara, você não precisa ter uma conta com um milhão de pessoas. Existem pessoas ganhando 5, 6 mil reais por mês com 20 mil seguidores, com 15 mil seguidores. Mas de seguidores extremamente qualificados. Começa a pensar sobre isso. Por que eu decidi fazer esse vídeo? Pra te dar várias possibilidades de coisas legais que você pode fazer, de formas que você pode faturar. Entenda o seguinte, talvez esse vídeo inteiro não vai transformar a sua vida. Às vezes uma dica só muda. Às vezes você vai pegar uma dessas coisas que eu tô falando e você vai aplicar. Se você aplicar uma dessas coisas só, pra mim já valeu a pena. Se uma dessas coisas já mudar a vida de uma pessoa, pra mim já valeu a pena. E a sétima e última forma é o quê? Editor de vídeos. Cara, a gente precisa muito de editor de vídeos. Você não faz ideia do quanto a gente precisa de editor de vídeos. Inclusive, eu quero dar a oportunidade pra quem quiser ser editor de vídeos. Você quer ser um editor de vídeo? Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Não é um curso, não é nada disso. Como é que vai ser? Se você quiser ser um editor de vídeo, eu deixei um link aqui embaixo na descrição, pra você poder ser ensinado pelo meu time de graça. Vou fazer o seguinte, a gente criou o Instituto Mundo Pictures. A gente vai começar a partir de agora, ensinar algumas pessoas de graça. Pra preparar essas pessoas pro mercado. E algumas dessas pessoas vão ser contratadas por nós. Você quer poder aprender a editar vídeos? Você ser um super videomaker? Não só como aprender a editar, mas como produzir bons vídeos? Eu tô selecionando algumas pessoas pra poder aprender lá dentro da minha empresa. E não, você não vai ter que pagar nada por isso. Não vai te custar nada. É um trabalho voluntário que a gente vai fazer pra poder trazer novas pessoas pro mercado e ajudar pessoas que não tenham condições. E não quer dizer pessoas que só não tenham condições. Mas a gente quer poder ajudar pessoas que querem ter uma nova profissão. Você quer ser um editor de vídeos? Eu deixei o link pra você se inscrever, pra ser uma das pessoas que vai poder estudar no Instituto Mundo Pictures, lá dentro da minha empresa e aprender com os meus profissionais que editam os meus vídeos e produzem os meus conteúdos, fechou? Vou deixar o link aqui embaixo na descrição também. O que você achou desse vídeo? Você curtiu? Eu queria que você falasse aqui embaixo nos comentários qual dessas profissões mais chamou a atenção e qual delas você vai colocar em prática a partir de agora, fechou? Já se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu e deixa aquele like pro YouTube e divulgar pro máximo de pessoas possível. É isso aí, vamos pra cima, que o top é nosso.